Olá, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Feitosa, bronze? Esse vídeo aqui é uma pergunta aqui do canal, o pessoal tá com dúvida, né? Então, a pergunta foi o seguinte, Feitosa, eu tô fazendo os bronzeamentos, mas a minha marquinha tá ficando fraca, não tá ficando igual as suas. Qual é o segredo? Então, eu resolvi fazer esse vídeo aqui, pra mostrar pra vocês que é possível ter uma marquinha bonita, uma marquinha saudável. Então, roda a vinheta aí que eu vou explicar. Tudo isso nesse vídeo pra vocês. Bora lá! Ei, você aí! Dúvidas sobre bronzeamento? Conheça a empreendedora e personal bronze, Feitosa Bronze. Especialista no ramo de bronzeamento, formada em estética desde 2013. Aprenda com quem entende do assunto. Faça parte do mercado da beleza que mais cresce no Brasil. O de bronzeamento natural. Conheça o canal Feitosa Bronze no YouTube. Um dos mais acessados e com maior relevância nacional. Anote suas dúvidas e faça sua inscrição. Vagas limitadas! Então, vamos lá, meus amores, a pedida aqui do canal. Como que você faz Feitosa pra sua marquinha ficar linda, maravilhosa e saudável. Eu tô tendo aqui, fazendo as sessões, isso a moça diz, e ela não tá tendo resultado satisfatório. A marquinha ainda tá ficando fraca, tá? Então, o que que eu vou dizer pra você que tá começando aí? Tem que ter paciência. Você tem que saber bronzear essa pele, você tem que saber passar isso pra sua cliente. Não é de qualquer jeito assim, né? Primeiro de tudo, você vai explicar as condições da pele da sua cliente. No caso, se ela for uma pele branca, você vai simplesmente falar pra ela que, pra obter um resultado satisfatório, são necessários três sessões. Não é uma sessão só. A Feitosa, minha sessão não fica legal. Por quê, meus amores? Você tem que ter essa paciência de esperar e passar pra sua cliente também isso. A primeira sessão é só um fundo, é só um banho de sol. A segunda sessão já vai dar aquela pigmentada e a terceira já vai definir. Por isso que tem que ser assim. Primeira, você vai fazer só um banho de sol. Segunda, lá pra terceira sessão, que ela vai ficar linda, maravilhosa. Tá? A gente não consegue bronzear. Nós, bronzeadoras, não fazemos milagre. A gente vai conseguir bronzear essa pele, porém, com bronze gradativo. É isso que o pessoal não entende. Mas suas marquinhas ficam lindas, maravilhosas. Fica depois de três sessões. Tá? O que acontece? Quando a pessoa tá lá na terceira sessão, eu vou lá, bato foto, faço vídeo. Olha, três sessões fica assim. Mas tudo isso é um processo. Você tem que ir lá, bronzear essa pele, explicar pra cliente que a pele dela vai ficar assim, assado, que ela vai ficar com a marquinha, porém, três sessões. O que acontece? Eu vejo assim que as mulheres, elas querem o quê? Resultado imediato, tá? E bronzeamento não é assim. Você tem que ter paciência. Você tem que esperar pigmentar a sua pele. Você tem que esperar só pra ele recuperar, bronzear, pra depois se fazer a sessão. Né? Não é assim. Faz num dia, no outro dia, volta pra fazer outra sessão. Não. Tem que esperar um prazo de dois a três dias pra voltar a fazer as sessões. Isso tudo vocês conseguem sim, meus amores, com dedicação, paciência. É só explicar pras suas clientes e você tem que entender. Olha, você vai ficar bronzeada, porém, com três sessões. Olha, você é uma pele morena. Você vai ficar bronzeada, mas eu preciso fazer umas duas sessões. Não é com uma sessão só que você vai conseguir bronzear essa pele. Claro que tem sessões, meus amores. Já vi aqui, gente, num espaço, uma pele branca, chegar aqui e bronzear de primeira. Porém, eu segui todos os protocolos. Eu passei protetor solar. A cliente ficou no sol e vai muito do quê? Da alimentação, né? A cliente tem uma alimentação rica em beta-caroteno. Ela vai pigmentar rapidinho. Tem umas que não. Então, vai contar muito isso. Não é só uma coisa só. Não é só a profissional. Mas sim os produtos e também a alimentação da cliente e os fototipos de pele. Não é assim. Ai, você é branca, como a sessão eu consigo bronzear você? Você vai conseguir bronzear ela sim, com certeza. Mas depois da noite ela não vai conseguir nem dormir e vai direto pro hospital. Então, a gente tem que entender que as peles têm limites, né? A gente tem que ir até o limite. Descansa a pele. De novo. Até o limite. Descansa a pele. Pele bronzeou? Volta pro bronze. Entendeu? Não é assim de qualquer jeito, na loucura, porque a cliente quer. Não existe isso. Né? Todo mundo quer fazer luz no cabelo. Passa descoloração no cabelo preto. Como fala a tinta? Aquele preto, preto azulado. Que cor que vai ficar? Vai ficar verde. Então, meus amores, tudo é um processo. Vai lá, faça as luzes. Vai deixar esse tempo. O cabelo tem que estar assim, assim, assado. É tudo um processo. E no bronze não é diferente das outras áreas. É só a gente entender que a gente tem que respeitar as peles das pessoas. A gente tem que entender que as peles tem limite. Tem o tempo. Tem o horário certo pra bronzear. Tudo isso, meus amores, vocês vão aprender no curso Feitosa Bronze. O meu curso de paredão, que é uma novidade que tá chegando aí. O pessoal tá amando. Ele vai dar uma boa base pra você começar a trabalhar. Você vai aprender protocolo de produtos. Vai aprender a bronzear pele branca, pele negra. Vai saber também as posições corretas de colocar sua cliente na máquina. Vai aprender também os produtos certos. Os produtos de paredão é diferente de sol. Então, tudo isso você vai aprender no meu curso Profissionalizante de Paredão. Também eu tenho curso de bronze natural, que é feito ao sol. Tenho curso de jato, aquele bronze gelado. E também eu tenho curso de massagem bronze, que é uma novidade aí também pra vocês. Então, não perca tempo. Se inscreva aqui no canal. E na descrição do vídeo tem um site com todos os cursos, explicando detalhadamente os módulos. Tá bom? Então, faça acontecer. Faça diferente. Comece já arrebentando. Sabendo o que tá fazendo. Não saia fazendo besteira por aí, bronzeando de qualquer jeito, porque você vai acabar se queimando. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque toda semana tem conteúdos novos pra vocês. E vocês não irão perder. Se inscreva aqui no canal. Se tiver dúvida, deixe aqui nos comentários, que com certeza mais pra frente eu faço vídeo pra vocês. Tá certo? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Ganhe dinheiro mesmo sem sol. Com o curso Bronze Gelado, você trabalha o ano todo. A Feitosa Bronze oferece curso completo, todo detalhado, que vai te levar a um patamar profissional jamais imaginar. Aqui você vai aprender bronze gelado, a jato, flash, neon, duplo, ouro, turbinado e na luva. Para trabalhar no conforto da sua casa, com flexibilidade de horário e baixo investimento com lucratividade alta. Quer saber mais? Clique aqui! E aí E aí